E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. E bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, rapaziadinha, eu vou tá ensinando a como baixar e jogar addon de Naruto no seu Minecraft PE, no seu Minecraft Windows 10 e no computador. Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, porque deixando o seu like me motiva a trazer cada vez mais vídeos. Se não for esquecido, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra vocês não ficar de fora de nenhum conteúdo que eu tô fazendo. E rapaziada, eu vou pedir o apoio de vocês. Se eu ajudar vocês, vocês me ajudam, beleza? Eu vou tá ensinando vocês a baixar a addon, Naruto Storm PE e a Naruto Jedi, beleza? Que são as minhas duas favoritas. Que eu vou tá ensinando a primeira PE e como jogar e depois vou tá ensinando a primeira Storm e ensinando como jogar e depois eu vou ensinar a Jedi. Mas rapaziadinha, eu tô querendo muito, muito, muito fazer uma série zerando a addon de Naruto Storm PE. Faz muito tempo, faz um mês que eu tô querendo fazer essa série. Então rapaziadinha, eu conto com a ajuda de vocês, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Porque essa série vai começar essa semana, depois de um mês querendo começar. E eu peço o apoio de vocês pra todos vocês assistirem, beleza? Então vamos parar de enrolar e vamos começar com o tutorial que eu tava mostrando no vídeo da review aqui. Então rapaziada, vocês tem que ver o vídeo até o final pra vocês não ficarem me perguntando nos comentários como é que faz pra resolver bug, como é que faz pra jogar, como é que faz pra fazer isso, porque eu vou tá ensinando no vídeo. Então é sério, mano, se você ficar apertando no comentário ou vindo no meu WhatsApp, eu vou ficar meio bravo, véi. Vou ficar meio bravo, vou ficar meio bravo. Mas rapaziadinha, vamos tá ensinando aqui sem enrolação. Primeiramente, você vai ter que baixar a sua barrier pack, que já tá aqui baixada, o link tá na descrição da Naruto Storm PE. Primeiro eu vou ensinar aqui no Naruto Storm PE, galera. Beleza? Naruto Storm PE. Se não der certo, tem um link aqui na descrição que eu vou tá ensinando pra celular, especialmente só pra celular, que é do Naruto Jedi. Quando você começar a baixar, galera, vai aparecer ali ó, importação iniciada, tá ligado? A Naruto Storm PE eu tô usando a versão Plus, ou seja, a versão mais pesada de todas. Então você vai ter que ter um celular bom, ou um computador bom pra tá jogando, beleza? Eu vou tá mostrando primeiramente no computador, mas no link da descrição eu vou tá ensinando pelo celular. Mas ó, calma aí ó, pronto, concluído. Mas rapaziadinha, se der certo, se vir como arquivo Minecraft, fica nesse vídeo que eu vou tá ensinando melhor por aqui, que eu sei ensinar melhor pelo computador, já que eu jogo por aqui. Baixou a barrier, você vai ter que baixar a resource pack, galera. Beleza, eu vou tá baixando aqui a resource pack, vai bem rapidinho, porque meu computador até que é bom, ele é gamer, mas também não vai tão rápido, porque tipo, é muito pesado a Naruto Storm PE Plus, beleza? Então assim, e rapaziada ó, vai tá aqui ó, importação iniciada, calma aí que vai ter que dar concluída, ó. Já deu, ah, pode crer que já tinha, tá? Tá, o seu vai dar concluído porque não tem. Ó, eu tava usando esse mapa aqui que eu tava testando antes a Naruto Storm PE. Mas ó, suave, eu vou tá criando aqui um novo mundo, não sai do vídeo, esse aqui foi o vídeo até o final pra vocês aprenderem a jogar, ó. Vou tá criando aqui um novo mundo, rapaziada. Eu tô criando aqui um novo mundo, vou até colocar no criativo, beleza? E ó, aqui eu vou colocar aqui ó, experimentos, você tem que ativar as três opções. O cheat, você tem que ativar o Minecraft Education. Aí você vem aqui ó, pacote de comportamento, você ativa ó, Naruto Storm PE, acabei de baixar, vocês viram. Agora vocês vem aqui ó, pacote de textura, automaticamente já vai baixar a Naruto Storm PE, se você já tiver baixado. Aí até aqui em cima, exigir pacote, sabe? Você tem que ativar, deixa eu só fechar pra ninguém entrar, beleza? E agora você vem em criar mundo. Rapaziada, mas calma, não sai do vídeo, porque eu vou tá ensinando a jogar Naruto Storm PE, porque é uma addon bem complexa, galera. Tipo, é bem difícil. E rapaziada, se o vídeo não veio como arquivo Minecraft, eu vou tá deixando o link aqui na descrição, passa no link aqui na descrição, porque ó, nesse link, o vídeo vai tá privado, então só quem tiver o link vai conseguir assistir. E esse link eu vou tá ensinando a baixar quando vem como zip, quando vem como pasta, tá ligado? Se vir como pasta, é um pouco mais difícil, por isso que eu não vou fazer em um vídeo só, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, que é um pouco mais difícil quando vem como pasta. Porém, esse erro acontece mais pra quem é de celular. Se você é de computador, mano, não vai acontecer, pode ficar muito tranquilo, tá ligado? É, agora beleza, tá construindo o terreno. E rapaziada, eu vou tá fazendo um mini tutorial de como jogar Naruto Storm PE. Então assiste o vídeo, pra vocês não ficar com dúvida na hora de jogar, pra vocês não ficar se importando. Fica até o final do vídeo, mano, papo, sério. E galera, sério, eu vou começar essa série, mano, de Naruto Storm PE, Zerana Adam, mano. Eu quero muito jogar com vocês, assistir, porque talvez o mundo vai ser aberto pras inscritos. 90% de certeza que o mundo vai ser aberto pras inscritos. Então é isso, rapaziada. Primeiramente, você vem aqui com alguns itens, e você tem que escolher o seu clã pra fazer suas missões. Sim, tem missão, ó. Você clica duas vezes no shift, galera, ó. Vai abrir aqui o menu de start. Você clica nele e vem em clã, você escolhe o seu clã. Eu vou estar escolhendo aqui o Ryuga, mas tem o Uzumaki, o Tihra, Ryuga. Esse aqui provavelmente é o Senju, e esse aqui é o Nara, não lembro. Mas tá, vou estar pegando o Ryuga e, ó, vim com o Byakugan e vou ativar o Byakugan, galera. Agora você vem aqui em start e pega o spin. Você vai falar, nossa, Crazy, pra que é spin? Eu já vou explicar pra que é o spin, ó. Peguei, tá, já tenho de raio, então vou ficar só com esse meu de raio. Queria pegar o de fogo, mas tá safe. Galera, assim que eu pegar os spins, ó, vou mostrar um tutorial bem rápido. Peguei aqui dois packs disso. Deixa eu só entrar no survival. Só pra vocês verem, game mode S, ó. E vou, tipo, pegar uns 10 de XP, acho que é 10 de XP pro elemento raio. Tem alguns que é mais, eu sei que o fogo é 10 de XP. Pronto, peguei 10 de XP? Ah, ainda não. Acho que então deve ser 20, mano. Ó, vamos ver se eu vou juntar 20 de XP rapidinho, galera. Tipo, bem rápido, bem rápido, bem rápido, ó. Tô ensinando aqui. E, galera, eu vou estar mostrando aqui depois um negócio que tem missão aqui. Deixa eu estar pegando aqui 20 de XP. Porque você precisa de XP, galera. Vocês vão falar, por que precisa de XP, Crazy? Porque com XP você libera jutsu. Porque essa área, tipo, tem muito. Tem muito, tem muito jutsu. Não sei se é com 20 de XP, porque o elemento raio é o mais forte. Tá, não tá vindo aqui, mas deixa eu pegar aqui no game mode aqui, então. Calma aí. Eu não sei quanto XP você libera o jutsu do raio, galera. É muito XP. Só sei que é, tipo, é muito XP, mano. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Já cliquei. Você pode ver que eu já vim com 3 aqui, ó. Já vim com 3 porque com jutsu de fogo eu tinha, ó. Então, ó. Jutsu... Aqui, ó. Tô, tô. Vale aqui, ó. Vários jutsu de fogo, como você pode estar vendo. Vários jutsu de fogo. E, galera, clicando duas vezes no shift, galera, tem o modo história aqui. Isso é o legal da Storm, mano, ó. O modo história tem o clássico. Por isso que eu quero fazer uma série zirando, ó. Clássico. Tem clássico. Tem shippuden. Tem shippuden. E tem boruto, galera. Então, ó. Você consegue fazer as missões, igualzinho o jogo da Storm mesmo, tá ligado? Pra quem já viu, ó. Normalmente nasce o zetsu. Vamos matar aqui o zetsu, galera. Só pra... Só pra fazer aqui a missãozinha mesmo, tá ligado? Vamos matar aqui o zetsu. Como vocês podem ver, na Adam já tá pegando, rapaziada. Nossa, tem dois zetsu, mano. Sem querer eu acertei o Ryuga, tá? Ele vai me matar, mas essa aqui é a missão, galera. O Ryuga... Eu não tenho força pra matar o Ryuga agora, mano. Eu não tenho força pra matar o Ryuga. Calma aí. Pronto. Matei o Ryuga e, galera, peguei um item aqui que é muito importante. Que eu vou tá ensinando vocês a jogar, rapazidinha. Eu peguei um item que é muito importante. Por que é tão importante assim, galera? Porque eu vou pegar já um pack de madeira aqui. Deixa eu pegar um pack de madeira. Porque, olha aqui, galera. Eu vou ter que entrar no survival. Calma aí. Não, eu vou ter que entrar no game mode. Ó. Aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Tá ligado, ó. Se eu vim aqui na crafting table, eu não consigo craftar nada da Adam. Como você pode tá vendo, não aparece nada da Adam. Pra vir as coisas da Adam, galera, você tem que ficar, ó. Pegar oito chakras, galera. Como você consegue esses chakras? Matando ninja ou você tem que fazer missão ou ficar no shift. Porque ficando no shift, você vai pegando esses chakraszinha aqui. Eu vou tá ensinando aqui pra vocês um negócio bem da hora. Você tem que juntar oito chakras desse pra você conseguir pegar os itens da Adam. Senão você não vai conseguir pegar os itens da Adam. Por isso que eu falo. Assiste o vídeo até o final pra vocês aprenderem a jogar, galera. Sete. Falta só um. Eu preciso de oito. Calma aí. Preciso de oito. 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 Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Oito. Pronto. Peguei oito, rapaziadinha. Você tá vendo? Eu coloco a crafting table aqui no meio e junto com os chakras. Fiz a crafting table da Adam, tá ligado? Olha aqui. Agora aqui eu consigo craftar os itens da Adam, ó. Como você pode tá vendo, eu consigo fazer os crafting da Adam, mano. Olha aqui, ó. Ó. Tá ligado? Tipo, bem, bem, bem suave. Bem pleno. Bem... Muito pleno, galera. Olha aqui, ó. Eu consigo fazer tudo da Adam. Então, rapaziada, é isso, mano. E se o arquivo não veio como Minecraft, tem um vídeo aí na descrição ensinando a baixar pra celular. O seu arquivo não veio daquele jeito. E se veio, já deixa seu like. Se não for esquecido, se inscreva-se no canal, pra você tá me motivando a trazer mais e mais vídeos. Eu vou começar essa semana uma série de Naruto. Então, eu conto com todos vocês assistindo. E eu acho que eu vou liberar ela pras inscritos pra gente fazer uma vila, tipo Konoha. E jogar junto, assim. Zerar a Adam junto, tá ligado? Porque eu gosto da união entre eu e vocês, rapaziadinha. E papo, mano. De verdade mesmo. Eu só tenho a agradecer. E vou deixar aqui na descrição o vídeo da review completo da Naruto Storm PE. Pra vocês aprenderem a jogar. Então, a review completa vai tá aí na descrição. Conto com todos vocês. E se vocês não conseguiram, também tá na descrição o vídeo baixando pelo celular. Então, é isso aí. Valeu, falou e tchau. Vamos pro outro vídeo.